O vídeo de ontem ficou traduzido pela apresentação da Motorola e também da OnePlus, que foi de madrugada, e nós demos uma ênfase maior a estes novos terminais. Por isso, fica aqui deste lado para fazermos um rápido recap daquilo que foi apresentado e daquilo que foi falado. O meu nome é Filipe Alves em 4Gnews.pt, onde a tecnologia é falada em português. Este aqui é o teu diário de segunda, sexta-feira, o diário da 4G News. Comecemos pelo início, o OnePlus 2, que já falámos também aqui no diário de ontem, que foi apresentado oficialmente por volta das 3 da manhã, foi nos dado um equipamento com o Qualcomm Snapdragon 810, um equipamento com 4GB de RAM e com um design não muito diferente daquilo que foi dado no OnePlus 1. Infelizmente foi isso, não nos deu nada de surpreender, deu-nos leitores de impressões digitais, mas nada que fosse o alvo. Mas vemos um terminal que, acima de tudo, tem um preço agradável, 389€ pelo equipamento que nos oferece especificações de topo. É realmente interessante e realmente vamos ver aqui a uma OnePlus a competir diretamente com os flagships e quem sabe este OnePlus 2 virar um flagship killer. A Motorola não se ficou por aqui e também quis mostrar que estava a fazer trabalho. Estamos a falar dos 3 novos Motorolas que a Motorola apresentou no dia de ontem, que foi o Moto G, um equipamento de gama média que vai custar uma média de 200€, um equipamento com o Qualcomm Snapdragon 410, 2GB de RAM, um equipamento com 5 polegadas de ecrã e com o ecrã HD. O terminal será vendido e já poderá ser comprado no dia de hoje e para alguns países tem também a possibilidade de comprar o terminal via Moto Maker. Não é o caso de Portugal, mas é o caso, por exemplo, agora do Brasil, que tem a possibilidade de personalizar os seus smartphones de uma forma mais catita, de uma forma mais interessante do que propriamente com uma cor ou outra. É realmente interessante vermos a Motorola em investir também nos equipamentos de gama média, investir de uma forma correta. Não nos deu só um equipamento bonitinho, deu-nos um equipamento que realmente merece o preço que está a ser solicitado e por este preço é difícil de encontrar no mercado. Continuando com o Moto X Play e o Moto X Style, o Moto X Play que nos dá um equipamento entre o gama média e o gama alta, que estamos a ver um Qualcomm Snapdragon 615, um equipamento com 2 GB de RAM, um ecrã de 5.5 polegadas Full HD, 1080 Full HD, mas também nos dá coisas interessantes, que é um equipamento, sendo ele e segundo a Motorola, 300 a 400 dólares mais barato do que qualquer outro terminal flagship. Estamos a ver então aqui um terminal que nos dá uma câmera de 100, uma câmera de 21 megapixels, que é a câmera que o Moto X traz, dá-nos também um Face Charge em uma bateria de 3600 mAh. Este é realmente interessante pelo facto que o ecrã é 1080. O mesmo não acontece, por exemplo, no Moto X Style, que por muito que tenha um design muito idêntico a este Moto X Play, dá-nos também uma diferenciação um pouco maior com um ecrã superior, um ecrã 4 HD, ou 2K como quiserem chamar, um ecrã de 5.7 polegadas, que vai-se identificar muito àquilo que é o Nexus 6. Vai-nos dar também face charge, uma bateria de 3000 mAh e uma câmera de 21 megapixels. Segundo a Motorola, este será o suficiente para conseguir desbandar no mercado e este terminal estará a 400 euros. Um terminal que realmente merece ser aclamado por causa do preço, porque se a Motorola até agora puxava tanto quanto os outros, que se calhar igualava-se muito a uma LG, pondo o seu flagship a 400 euros, é sinal que eles estão dispostos a fazer algo diferente. Obviamente estes não são valores oficiais, são valores nos Estados Unidos, 399 fora contrato, mas essas coisas não se diferenciam muito quando passa para a Europa. Não te esqueças então, o Moto G foi anunciado, o Moto X Play e o Moto X Style também. Temos todos os artigos no nosso site, todos os links vão estar aqui na descrição dos assuntos que nós fizemos na Motorola. São bastantes, fizemos algumas comparações também, por isso são mesmo bastantes. Por isso está lá sempre uma vista lógica, se quiseres saber mais sobre uma coisa ou outra dos terminais que foram apresentados. Mas isto leva-me à pergunta do dia, visto, e foi por isso que eu também falei do OnePlus 2. Falando agora do OnePlus 2 e destes novos Motorola, qual é que tu perfeites? OnePlus 2 ou Moto X Style? Deixa o teu comentário aqui em baixo, não te esqueças, está sempre jeitácio, eu gosto de saber sempre aquilo que tu pensas. A minha honesta opinião, eu não gosto de 5.7 polegadas. Se calhar tenho que ficaria com o Moto X Play, o Snapdragon 615 não é o meu preferido, o outro vem com o Snapdragon 808, Moto X Style, mas 5.7 não é o meu forte. Por isso, neste aspecto, eu acho que eu iria para o OnePlus 2. No entanto, o Moto X realmente convence-me a nível de design e eu prefiro um design mais catita do que grandes especificações. Tudo iria depender do quanto o Moto X Play realmente se iria diferenciar do Moto X Style. Mas deixa a tua opinião aqui em baixo. Vamos ao CCO de hoje. Se não sabes o que é o CCO, estás aqui pela primeira vez, são cenas catitas online. Cenas que podes fazer online e ação catitas. Hoje já temos aqui um jogo bué da catita também, um jogo flash, eu adoro jogos flash. Um jogo flash de cowboys, basicamente tens de ser o primeiro a sacar a arma e dar tiros. E acredita que é bem difícil conseguir safar dali com vida. É um jogo bué da interessante, só que dá para passar aqui um bom tempo e dizer um bons palavrões em frente ao monitor. Por isso, já sabes, todos os links na descrição, incluindo o do CCO e de todas as notícias. Não te esqueças de fazer aqui um like ou de subscrever aqui o nosso canal se ainda não és o subscrito. Se estiveres no mudo, por que não partilhar? Eu desafio-te a partilhar. Vamos lá então. O meu nome é Filipe Alves em ForgeNews.pt, onde a tecnologia é falada em português. Este aqui foi o teu diário de segunda a sexta-feira, o diário da Forge News. Até amanhã.